Oi, eu vim fazer esse vídeo para uma pessoa que é muito especial para mim, a Tati. Eu já estou completando 17 anos, bom, bem, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei em algo muito engraçado, mas como a câmera está horrível, eu resolvi ser mais rápido. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, Tati. Eu pensei através de um fake, que bom, hein? Eu não imaginava que eu iria encontrar alguém como você, uma pessoa que não entende, apesar de ser de outro estado, sempre esteve do meu lado e é uma pessoa maravilhosa. Bem, eu estou meio assim, com as palavras que eu não sei realmente o que dizer e eu queria lhe dar parabéns pessoalmente. Como eu não posso, eu te liguei e estou me mandando esse vídeo para ficar mais ou menos assim, mais próximo, né? E eu quero te dizer que eu lhe desejo muito, muito felicidade, eu quero que você seja muito feliz e que um dia eu sei que nós vamos nos encontrar e vai ser de puro amor. Ó, Tati, 17 anos é o quê? É algo bom, né? Você está envelhecendo, mais velha do que eu. Mas ano que vem, eu penso lá do amor, que ano que vem você vai ter já 18, você já está de maior, que você já pode vir para cá para casa, porque, tu sabe, daqui que eu cheguei aos 18, pelo ano vai custar. E eu não sei bem o que dizer, porque quando a gente fica em frente da cama, pelo menos eu fico nervosa. Espero que você goste e obrigado mesmo por existir na minha vida, porque eu sou muito grata a isso e saiba que eu vou estar sempre ao lado de você. Não importa aonde, como, se eu vou estar na internet, se for pela internet ou pelo celular ou por qualquer coisa, se não sei que eu vou estar perto de você. Ah, e ver se compro o celular, né filha, porque ligar para a Paty não dá. E também, eu estou rindo, parei. Bem, eu queria fazer uma coisa bonita, mas eu não consigo, mas é o que vale a intenção, né? Bem, daqui a um mês é meu aniversário, eu quero um presente, porque eu vou fazer 16 aninhos. Bem, Tati, é isso aí. Obrigado por tudo mesmo, você é uma grande pessoa e é isso. Te amo. Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Olho, Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Por felicidades, amor no coração